O bate bem demais da bola, tem que ficar de olho nele, hein? 0x0 do marcador, 6 minutos em Bragança, Arthur bateu, bora pingou, zaga quarta errada, vai pintar o gol! Gol! Do Bragantino, Lua Cândido! Agora o presente foi do Flamengo, foi o Andréas, que subiu no tumulto, testou para trás, não entendi nada, eu não entendi nada! Foi o Andréas que cabeceou para trás na batida do Arthur, e o Lua Cândido, livrinho, livrinho lá no segundo passo, a completou para o fundo da rede, 17 jogados, o Andréas jogou contra o Patrimônio, mas o que que é isso? Mas o que que é isso, Andréas Pereira? Deu tilt de novo, bugou de novo, e aí vem todas aquelas situações dramáticas, toda vez que o Andréas falha, que falha e absurda, que falha e absurda do Andréas, cabeceando para trás e dando passe para o Lua Cândido fazer o gol do Bragantino, que que é isso? Agora, Bragantino 1, Flamengo 0! Uuuuuh!